Eita gente, olha tudo que rolou na festa do Ítalo. Indy ficou apaixonado pela Dani Moraes. Teve muito babado. Vamos conferir o vídeo. Assista até o final e deixe seus comentários. Ó, já vão se arrumar e já vem pronto. Nós vamos continuar o inscrito aqui, viu? Já vão. Vai, 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 vai. O tema é a Paraíba na Prada. Depois ela pegou uma sacola minha, fez um crope, ele botou um ansaio, um chapéu de cangaceiro, uma chanelinha, uma chanelinha, uma bolsa. E deu o nome, viu? Eu achei conceito. Eu tenho certeza que vai ser um dos melhores looks. Eu amei. Criatividade, arrasou, arrasou mesmo. E essa cola é original, né? Gente, ela fez tudo que o tema pediu. Arrasou. Arrasou no look, uma pegada, né? Black white. Cadê o assessor? E quem é esse boné? Passada, é? Ela viu aí, definiu, pegou o boné e está aí. Oi. Deixa ela aqui, viu, amiga? Não misturar as amizades com o corpo não, viu, amor? Você é vacilado. É? Agora vem. Bela em cima. Não vou mostrar agora, não. Mostra aí. Não vou mostrar que é assim. Oxe, ela quer ver isso? Não é. Mostra aí. Olha o look dela, gente. Minha gente, vou tomar banho, vou me vestir num um, dois, e chego já aqui pra vocês pronto, com foto, com tudo. Minuto, só não curtei minhas unhas, mas ainda tem que cortar as unhas, mas também, né? É, é, é. Tô indo, tá? Vou me arrumar agora, meu Deus. Foi isso. Um beijo a vocês, até já, já. Ó, eu tô emprestando a bolsa, viu, que eu nem usei. Pra depois de dizer que eu só pegasse... Não, eu sou todo o meu look que eu comprei na São Paulo. Tá ajudando todo o seu look na válida da bolsa, então, shh. Todo mundo me ajudando, arrumar eu. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, eu venci. Ela não pegou uma caixa minha. E uma cor que eu comprei. Botou a alça dela e virou uma bolsa. Eu não aguento ela, não, gente. Não aguento não. Ela pegou já uma sacola, pegou uma caixa e fez o look dela. Meu Deus, toda a vida é desse jeito. Toda a vida a gente espera. E no fim, ela sai descalça. Ai, quanto pé. Jesus. Tá difícil, viu? Boné, né? Minha bolsa, meu cordão. Só pra constar. Só pra constar. Eu não vou conforme você quer. Ai, você quer colocar uma prada, porque na festa da Prada tem que ter a Prada. Então, usa a sua mesa. Eita. Por isso que não dá certo, gente. É muito rebolado, muito remolente. Não vou nem dizer o nome. Qual foi o termo da festa que eu acho que eu errei, hein? Paraíba na Prada. É, ano novo. Não entendi. Paraíba na Prada. Cadê a Prada? Cadê a Prada? Meu cintinho. Ah, entendi. Dailane, pelo amor de Deus, Dailane. Sempre ela aí, tá louco? Dailane, pelo amor de Deus, Dailane. Pelo amor de Deus, amiga. Gente, chegamos aqui na festa. Olha só que tudo. A partir dali, ó. Já fica sem celular. Eu vou ficar sem celular, mas eu vou me divertir bastante nessa festa. E, ó, acompanhe tudo nos estágios de Italo, tá? Vocês não vão perder... Gente, vocês não têm noção de quanto essa festa tá perfeita. E é isso. Agora eu vou ficar sem celular. Eles já ficaram aqui, ó. Sem celular, tá aí. E é isso. Tá bom, mulher. Eu vou entregar o celular, calma. E é isso, gente. Clique no arroba de Italo e vai acompanhar lá o estando, porque tá tudo lá. Gente, já cheguei. Olha aqui como é que tá o final da festa. Mangaceira, uma areia bonita. Olha só, gente. Olha como é que tá aqui, ó. Coisa bem... Paraibã. Bem paraibã tanata. Gente, olha a decoração. Tá linda. Olha aqui, ó. Gente, passada. Gente, e essa parte aqui, ó. Cá, tão só. Gente. E não tava brincadeira, viu, meu amor? As comidas típicas. Pomonha. Canjica. Pé de moleque. Eu gosto assim. Olha o look dela. Eita. Vem pegar todos, né, Renato? Os da festa. Gente, eu tô passada com o que, Té? Gente, o bolo. Chocado. Eu tô passada com esse bolo. Olha. Cadê a malcriada de mamãe? Azul. Cadê a malcriada? Tá na prada. Minha gente, olha a minha prada. Olha que mamada. Meu Deus. Olha. Tem chinelinha de cangaceiro. Ano passado. Amor, não te quero, mano. Meu Deus, apaixonado. Ai, chá. Ai, chá. E tem comidas regionais, minha gente. Olha que delícia. Que delícia. Olha aí. Meu Deus. Ah, não, gente. Meu povo. Eu comecei de uma caixa d'água. Olha aqui. E eu tô com uma... Coisa cheia de água. Isso é um bolo. É um bolo. Meu Deus do céu. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha, mamãe. É tua, eu quero tudo. A bandeira da paraísa e tudo. Olha. Azul, viu? Ai, eu achei que ele tinha pegado a decoração, mas foi presente. É, ele tem as tatuagens. Mostra aqui. Chega. Obrigado, viu? Deu um cheiro, shake. Deu um cheiro. Obrigado, viu? Ela veio de sol. Porque aqui em João Pessoa o sol nasce primeiro. Dá uma voltinha. Ai, não, viu? Amigo do céu, que babado. Vamos beber hoje, não vamos? Vamos render, não vamos? Deixa eu ver essa bolsa. Vocês estão entendendo que a Paraíba tá na prada? Meu Deus. É disso que a gente tava falando, né, Renata? Renata veio. Renata veio da cor da bandeira, Renata. Dá uma voltinha, mamãe. Ih, deixa eu dar um cheiro. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu comprei os dininhos dela na praia. E os doces dele na praia. E já tem dininho aqui, olha. Vamos, filhão. Segura aqui que vai cair. Valeu. Aí você vai entregando e vai se divertindo, viu? Pode divertir vocês. Fique à vontade, viu? Cadê os doces? Deixa eu ver os doces. Olha. Olha. Melhor doces. Chega o melhor doces. Eu vi eles na praia. Daqui a pouco eu deixo perto deles aqui pra vocês. Aí daqui a pouco eu deixo a logo deles aqui. Vocês fazem o bonito de vocês. Mas eu trouxe eles pra cá porque é muito bom o negócio deles. Já chega a mastigar, né, minha filha? Cuidado. Olha, tem aqui, tem ali, olha. Tem um pezinho que eu já abrirei, olha. Vem com esse, vem com daí, olha. Vai dar bem a mão na cabeça. Assim, olha. Eu vim pro banheiro aqui porque eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu não tô acreditando o que tá acontecendo, gente. Eu juro, não tô entendendo nada. Eu postei agora minha gente foto, meus seguidores chegaram. Eu consegui trazer gente de São Paulo, gente da Paraíba, gente de Ceará. Consegui trazer gente de tudo que ela não dá pra cá. Mostrei uma fotinha com eles no feed. Eita, 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 como dança um porrão. Eita, como dança um porrão. Ela tá ligeira, minha filha tá muito... Ei, caba, zapa. Olha, já trabalhou isso não, viu? É. Tá bela, viu, amiga? Hoje você... Olha com peça. Vocês são amigos ou são reis? É, 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 amiga. Peça em todos. Peça em todos. Peça em todos. Peça em todos. Trocar de roupa. Eu e ele, porque nosso look não tá... Não tá mais abalando, não. Chegou uma hora que esse look aqui fica quente. Ih, branco. Mas vou botar pra outro branco e vou mudar pra um boné branco agora também. Minha gente, tô indo em casa trocar de roupa. Tá babado, viu? Tá babado aqui, não parou nada ainda. Tá todo mundo eufórico. Eu só vou botar uma outra blusa aqui, né, da Prada também. Quando eu já fechei a Prada, eu vou colocar uma outra branca, só que sem manga, da Prada. Branca? É. É outra branca? É outra branca. Não é preta, não? Não. É a branca de manga curta. E vou colocar um boné branco e vou colocar uma chinela. Só isso. Pra me jogar raba, porque meus pés, a bota já tá babado. Eu não vou confiar em guardar minhas coisinhas ali, né, porque, amor, não vou deixar ninguém pegar. Vou guardar em casa. E vou tirar esse tijolo da minha orelha. Mentira, vou não. Tá pesando, mas vou deixar. É muito chique. Olha. É da Prada, viu? Olha. Da Prada. Da Prada. E eu tô segurando esse anel, amor, no medo dele cair, que é da Prada também. E é isso. Vim trocar de roupa, amor, porque a festa acabou de começar e já tem um monte de gente em casa. Tradução, festa boa demais. Todo mundo bebeu e aguentou mais. Tá bom? E tem after. Coloquei essa camisa mais largona, minha gente. Olha aí o símbolo da Prada, que coisa linda. Coloquei esse boné também da Prada. Continuei com meus cordões. O mesmo shortinho, que esse short era de uma marca que eu tirei aqui com as unhas. Meia chinelinha da Prada. E vamos pra Paraíba na Prada. Ai, como é engraçado. Eu quero rir pra não ter que fazer o contrário. Minha bolsa de novo. Pegou a outra parte do meu, da minha bota. O chapéu que eu tava. Gostou? Não. Vamos. Fez o show por causa de uma unha. Renda ainda a Rádio Mê? Não, não. Vou dormir não, viu? Vou render ainda. Vou tirar essas garras. Tá bem pequenininha um tempo, né? Quem achou que eu ia deitar? Não vou deitar não, mamãe. Eu não bebi nem a metade ainda. Aguarda aqui. E tem afta, viu? Tem afta. Oxe, eu já tô lá. Meu amor, vocês vão pensar que eu vou dormir e deitar. Vou não, meu amor. Bebinho. Foi só uma unha, né? É, só foi. Então bora. Minha mão. Minha mão. Mano. Minha mão. Mano. Minha mão. Devagar assim aí, viu, querido? Só tá te arrumando, conversando, só pra você. Eu tô bem calma. Entendi, tá bom. Eu tô bem calma. Mas eu converso, sei lá, por favor, amor. Ele chegou aqui, chega aqui. Falou aqui, pegou todo mundo na festa. Hora de ir pra casa, porque pra vocês bobou. Pra mamãe, mamãe continua. Por quê? Ano que vem você pode mais um pouquinho. Quando tiver, minha fecha é de 16 anos, tu vai ver, cara. Mais um pouquinho, aí de 17 pode... E a do ano que vem, que a dela é 15? Ela ali. E a minha do ano que vem, que vai ser 98? Eu quero... 98 o quê? Então, de 16, eu quero uma festa maior que essa vez. A porra é a minha de 14, sabe o que eu vou querer? Um aniversário maior do que o da... De ninguém, vai pra casa. Cuida, bora, bora, bora. A neném de mamãe já vai pra casa. Ela que pediu pra ir pra casa, gente. Eu pedi não. Tá irada porque passa embora. Escuta. O quê? Deu trabalho de tia não, viu? Já rendeu hoje. A senhora disse que ia me buscar, não foi porque eu morro. Mamãe tava na correria, mulher dessa festa. Mas amanhã cedo, mamãe, ele busca. Combinado? Combinado, cobrado. Pobre, mamãe. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Tá bom. Foi, vá. Linha casal, depois o irmão pegou, o irmão ensina como é que faz. Ele é novato, beijou, ficou, gambou e vai embora. Pega a outra. E assim vai, porra. Mas deixa eu te contar, depois que ela pegou seis, ela se apaixonou por ele, amor. Eu acho que ela se apaixonou por ele, amor. Claro que se apaixonou. No golpe aí. Foi chá de quem, hein? Chá de... E aí, a senhora pega dois assim, bem ligeirinha, né? Ligeirinha? Ítalo, tu vai deixar aí, Ítalo. Fala alguma coisa, rapaz. É fácil me copiar, né, pô? É fácil me copiar. Olha aqui, ó. É aqui. E aí, tá bom, meninês, gente? É aqui. Tá ligado, né? Linha casal, né, não, meu? Eu fiquei sabendo... Só falta tu agora. Só falta tu. Só falta tu. Só falta tu, só falta tu. Só falta tu, só falta tu. Só falta tu, só falta tu. Por que que falta eu? Falta Alan. Falta Alan. Falta Alan. Alan, Alan. O que quer beijar é o Andinho. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Ok. Beijo, beijo, beijo. Eita, cá, ei. Eita, eita. Beijo. 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 Eita, eu sou eu. Deu um desfiz. Vai dar uma voltinha. E aí? Eita. Ele quer, ele quer. Ele quer, ele quer. Ele quer. Eu sei que tu quer. Eu sei que tu quer. Eu sei que tu quer. Mas sabe o que é que ele quer? Deixe-me ver se tá festa. Só vai. Ó. Vem cá, vem cá. Eu sou o último remédio de alcanção. Não tá. Como é que em Andes se sente pegando barba de todo mundo? Vai se embola. Mas ó, vai abrir o negócio dele essa semana. Assim que abrir, a gente vai tá lá. É convida a nós. Não, eu já tô me convidando, amor. Inclusive, é você, ele e seus meninos. E meus meninos. Vai ser massa, vai ser top. Assim que vai tudo organizado, avisa que eu faço questão de ir. Eu vou mandar convida pra você. Pronto. Eita. Olha, não entra na vibe, não. Não faz isso não que é tão lindo. Tchau, festa. Foi incrível, festa. Tchau, tchau. Tô intacta, tá? Vamos de after agora. Minha uria cheia ficou morgada. Minha uria pendeu com esse brinco. Menina, calma, alguém tira. E se cadê o menininha, cadê a nenencinha que não aguentou o roção de mamãe? Não aguentou o roção de mamãe. Açô. Tchau. Boa boa. Cadê a veinha de mamãe? É de nada. Eita, como come. A Marjorie traz tudo pra gente. Tá aqui. Ó, fiz comida pra vocês, gente. Tá aqui, feita agorinha. Eu quero salpicão. Uma torta inteira que eu fiz agora, com muita mãe e carinho. Salpicão. Queijos, coisas. Quero salpicão. Comer, né, meu filho? Repo as energias. Bora, né, querida, repor. É gostoso. E é isso. Repo as energias que tem after já já, né?